Arrume a sua mala que eu vim pra tirar, você me fez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me dizer nada, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Aí meus irmãos, meu irmão, 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 meu irmão. Oi! Arrume a sua mala que eu vim pra tirar, você me fez daqui. Podia me expirar roupa, calma-te e hoje eu vou lhe assumir. A minha família vai me desagradar, não tomei aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Amor, Brasil!